Ué 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 Ganhou, ganhou Ele ganhou Caralho Onde tem clunt do Lincoln Lau? Que isso, velho Que smoke foi aquela Que clunt foi esse? O smoke aí acabou com a cabeça Do tanto, ele não entendeu nada Olha aí, a smoke A smoke bugou o tanto Meu Deus, olha a visão do tanto Ele ficou pensando, será que o Fênix Tá dentro desse smoke? Tá ligado? Não foi? Olha lá, olha o ferindo Fala, mano Caralho, velho